Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Hoje vamos no nosso terceiro episódio aqui de The Last of Us remasterizado Aqui no depósito de ônibus Sou muito fã dessa fase aqui não, mas vamos tentar Terceira vitória aí Vamos ver se tem alguém por aqui já Vamos ver, nada Acho que tem alguém por ali Vamos ver, nada Isso aí, vamos ver se a rapaziada vai lá, se tiver alguém vai dar tiro neles Nada, não tem ninguém não, vamos embora Aí quer ver, vai dar tiro agora Ah, não tem ninguém não Vamos por aqui, se tiver alguém já vê Já vê por aqui Caramba, cadê esses cara Só podem estar por aqui Opa, opa Opa, opa Epa Merda, errei Caramba, esse aí foi metralhado Esse aí foi metralhado Pô, rapaziada, eu tô um pouquinho resfriado Tá difícil Aqui Vamos por aqui Vamos por aqui que se ele estiver ali atrás A gente pega eles Opa, opa Opa Aí Caraca Já era, matou Opa, tem um lá em cima Acertei o ferro, cara Ah, desisto Caraca, hoje tá mal, hein Tá difícil de dar um head Acho que nesse vídeo aqui não vai ter nenhum head não Pelo menos estamos ganhando Não matamos ninguém Mas Só ganhamos assistência Nada Não dá pra fazer pau de prego Então Dar uma curada aqui O cara toma tiro na barriga Faz, enfaixa o braço O cara tá lá em cima, tá lá em cima Tem um aqui Ah, tá lá em cima também, caraca Acho que ele vai descer Pô, botou bomba ali Não dá nem pra subir Deixa ele se matar, meu filho Deixa ele se matar Opa, opa Ai, a gente derrubou Pera aí que eu vou pegar ele Se eu te curar ele me pega Opa Toma 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 Vem, 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 vem Vou consertar você Eita, tá descendo Obrigado Vai, meu filho Me ajuda aí Ajuda aí, maluco Isso Vamos matar logo ele Que ele vai matar a gente mesmo Então vamos matar Isso O outro Vai Isso Boa, garoto Eita, tem outro Tem outro, tem outro, tem outro Se cura, se cura Cadê? Não tem sangue, não? Não tem sangue, não Não tem sangue, não Volta Minha perna é pra quem a gente quer Vou lá na caixinha pegar sangue Vamos ver se não tem ninguém aqui Pelo menos Pelo menos Pelo que parece Não Isso aí Bora Curar nosso braço Opa, opa Tem um lá Tem um lá Tem um lá Vamos ver Vamos ver Opa Mais uma assistência Eita, eita Já dei dois tiros Só mais um agora Pô, não dá pra ver nada Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Toma Isso Uma paulada logo Caraca, tô com um ponto pra caraca aqui Nem comprei o franco também Pra quê? Não vou acertar o head? Hoje tô Hoje tá difícil Hoje tá difícil aqui pra conseguir dar um head Vocês vão ver se até o final A gente consegue dar uma Pelo menos Dezesseis a nove No caso agora vai ficar Vou carregar a pistola Vai que preciso Um franco aqui Opa, opa Eita, errei Ah, acertei o head Até que enfim Pronto, agora já pode acabar a partida Pelo menos umzinho Tem dia que a gente não tá bom, né, cara Um pau prego Tamo em segundo Opa Eita, pelo menos outro head Será que empolgou agora? Será que agora vai? Eu tô morrendo Pô, mas tu vai me curar não, cara? Espera, eu tô consertando você Espere, eu vou consertar você Merda Ainda bem que ele não tava de franco também Que se ele tivesse Opa, tem um cara ali Tem um cara ali Isso 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 Calma Que eu tô chegando Ah, ele fugiu Opa, opa Não Ninguém Eita, eita, eita Corre, corre Corre Demorei pra correr porque eu não sabia pra que lado que eu ia correr Dá um salve pro inscrito meu aí que pediu pra lembrar dele O Henry O Henry Não sei, um salve aí pra ele Droga Droga, fui atingido Agora Eita, eita Vai dois no corpo mesmo Tô falando Hoje não é meu dia de Dar head não Tá brabo Mas o importante é ganhar Pegar um suprimento Cobertura Tá bom, cara Tudo bem Caraca, pensei que ele ia botar a cara aqui desse lado Eita, tô dizendo Tá brabo Tá brabo Ai meu Deus Hoje é só tiro no corpo Hoje é só tiro no corpo Opa, tem alguém vindo Alguém vindo Bota a cara Ah, na hora que vai mirar Vou gastar essa última munição em você E eu, opa, errei Que não tá sendo novidade nenhuma É, pelo menos também primeiro Eita Eu passei na bomba E o colega meu cai, cara Caraca É, foi mal aí, parceiro Foi mal Eita, pera Caraca, me cura aqui, cara Cura aqui, maluco Valeu Opa, o cara lá O cara lá Ui, ainda bem que deu tempo de eu correr Ainda bem que deu tempo de eu correr Cadê ele? Vou pegar ele na faca Vou pegar ele na faca Opa, vai um pouquinho pro lado Pra ele não ver Isso, pegar ele na faca Na faca agora Na faca Ai, me viu Toma lá Ai Opa, tá vindo outro Tá vindo outro No outro Ai, não Ué, ainda tem o pau com prego ainda Eu pensei que já tinha acabado Hum Cadê ele Aqui não Vou curar É, galera Ainda não morri não, hein Um franco aqui Opa Eita Opa Ficou sem coco Ficou sem coco Vem até aqui Ah, morri Só foi eu falar que não tinha morrido ainda É, rapaziada A vitória Tá praticamente ganha Só se esse cara aí Fizer um milagre agora Vamos ver Muito difícil que seja eu que pegue ele Cara, que o último eu nunca mato Mas Então já vou Me despedir de vocês aqui Galera Se vocês gostarem aí Por favor, rapaziada Cu, dá um like no vídeo aí É, se não for inscrito Se inscreva no canal Porque Tô tentando postar Pelo menos um vídeo por dia Quando eu não consigo Eu fico um dia só Sem postar vídeo No outro eu já posto Pra fortalecer aí, galera Se puder compartilhe também Opa, ele tá ali Compartilhe também Vamos ver se eu consigo Se eu consigo pegar ele Com cego é fogo, né Se eu consigo pegar ele Pelas costas Ou que ele botou uma bomba ali Ih, ele tá ali Vou atirar na bomba dele Pra ele morrer Ah, botou na frente Opa, atirei É muito bom matar assim, cara Então é isso aí, galera Ficamos aí Primeiro aí Ganhamos mais uma partida E é aquilo Se puder aí Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe Valeu, galera É isso aí, então Até a próxima, galera Tchau, tchau Tchau